E aí galera, tudo bem? Aqui o Headshot RJ com mais um vídeo para vocês. Neste vídeo galera, Warface, vamos jogar aqui o novo mapa Street Wars Team Deathmatch, a gente vai jogar. De engenheiro, a arma vai ser a Scarelli Gold, né? Scarelli PDW Gold. E o cara já tá com a cobra, meu irmão. Tá com a cobra do redinho. Como assim, véi? Vamos lá, vamos distribuir umas balinhas aí, cara. Quem curtiu esse mapa? Coloca nos comentários aí o que vocês acharam desse mapa, porque a galera comentou pouco sobre esse mapa no último vídeo. Pelo menos enquanto eu tô gravando esse vídeo, eu vi poucos comentários referentes a esse mapa. Então coloca aí nesse vídeo. Vamos lá jogar com essa arma extremamente dourada. Vou jogar com essas modificações. Vamos ruxando. E cara, eu curti esse mapa. Eu curti mais no BR do que no americano. Incrivelmente, né? Ó o cachorro aqui. Sempre que passa ali, o cachorro late. Aqui em casa, não precisa passar em nenhum local que sempre tá latindo. O chat tá aberto. Vou deixar o chat aberto. Os caras não vêm... Sempre vem cara aqui. E cara, lembrei de uma parada. Nesse vídeo aqui eu vou ensinar a vocês como que a gente dribla os snipers. Aqui ó, fumaça. Taca fumaça, meu irmão. Vão ficar perdidinho. Vamos procurar aqui, ó. Tem um cara aqui, ó. Agora eu tô espotado. Agora eu tô espotado. Tem um cara ali na... Na picape ali, ó. Vendo só o coco dele. Deixa eu plantar a Claymore aqui. Tem uns snipers ali, eu vou sair. Porque se o cara for correr na fumaça, ele não vai ver a Claymore e vai pro saco, meu irmão. O cachorro sempre tá ali, véi. E aí o que acontece? Eu joguei uma partida atacando fumaça. E cara, GG. Você taca fumaça ali. Passa tranquilo. Deixa eu tacar outra fumaça aqui, ó. Já temos uma função aí pra fumaça que o assassino... Ah, um cara aqui, ó. Vai matar o redinho não, meu irmão. Já temos uma função aí pra fumaça que a gente não usava no assassinato. Eita, esse red tá bom de mira, hein. De longe eu achei meio chatinha de controlar o recoil. Deixa eu usar uma mira aqui com zoom. O cara ali tá tomando um sol, cara. Ih, tomei dano? Como assim, cara? Você é louco. Fumacinha. Agora eu vou gastar minhas fumaças, cara. Colete pra amiguinha. Vamos lá. Passa aqui tranquilo. Os snipers não vão te acertar. Tem uns snipers ali. Não enxergando nada que eu tô com o Shadows no alto. Caraca, meu irmão. Fica tudo embaçado. Um cara passando ali. Planta uma Claymore aqui. Cara, de engenheiro nesse mapa é muito bom. A galera é prefeito. Tem um cara ali, ó. Que isso, cara? Toma HS, não? Ô, louco! O cara escondido me matou de HS, meu irmão. O que que é o Wilson Warface? Me ensina esse glitch aí, cara. Me ensina esse pixel. Glitch não, cara. É pixel. Esse Red tá doidão. O cara fica escondido e consegue te acertar, mas você não acerta ele. Eu adoro Warface. Toma aí a minha granada. Ninguém passou ali na portinha. Show. Meu amiguinho plantou uma Claymore ali também pra ajudar. Vamos rushando aqui. Então, você ataca a fumaça, cara, e pega o time todo de ladinho. De ladinho. É gostoso. Tem um cara aqui. Nossa, chupou uma balinha. Tem um cara ali embaixo. Que isso, Dark? Salvou o cara, velho. Salvou o cara. O cara me matou com pouca bala. Eu não consigo jogar com essa... Deixa eu colocar aqui o silenciador. Que aí a gente joga com o silenciador, porque eu atirei ali. O cara veio no minimapa, né? O pessoal do BR tá começando a ver minimapa. Galera... Opa! Já foi. Freguei. Freguei da Claymore. Acho que tá tudo ali. Tô com o silenciador, não vou conseguir nada. Então, a gente vai ter que ir rushando aqui. Silenciador é de perto. Beleza? Vamos lá. Essa aqui é a porta da esperança. Você dá uma olhada aqui, ó. Tá vindo um cara. Você abre a porta aqui, ó. A porta da felicidade. O cara já tá ali. Tomou. Nossa, eu pensei que era um inimigo, cara. Recarrega. Tô escutando tiros. Aqui é a base dos caras, meu irmão. Redinho invadindo a base. Vamos lá. Vamos pegar os caras distraídos saindo da base. Errei. Ih, pegou a arma no chão. Volta pra morte. O que que é o Wilson, meu irmão? O cara lá em cima. Hum, chupou uma balinha. Cê é louco. Vem. Vem com o Redinho. Cadê os caras, véi? Vamos dar uma mina aqui que as minas piram. Tem um cara aqui. Nossa, pá, para o meu kill, véi. Aqui é a base dos caras. Eita, que mira é essa, Red? Agora vai dar certo. Ô, louco, hein? Levando geral. Deixa eu colher. A gente tem uns caras ali em cima, véi. Chupa essa bala. Ai, o cara não morre. É imorrível. Sete eliminações. Vamos lá. Base rape aqui do Redinho. O cara passou ali. Vai pra onde? Vem pro Redinho. Demora muito pra matar com o silenciador. Cê é louco, mano. Tem cara aqui, ó. Snipes. Chupou uma balinha. Cê é louco, mano. O Red tá sinistro. Acabou a bala. Acabou a bala. Vamos de Sig Sauer. Eu vou ter que tirar esse silenciador. Deixa eu me esconder aqui. Deixa eu tirar o silenciador. Na verdade, tirar não. Caraca, colocar o silenciador. Eu tô nervoso. Eu tô nervoso. Tem cara ali. O cara, véi. Tô vendo tiros traçantes. Chupa essa granada. Caixa os caras. Deu os caras. Tem cara ali. O problema é que aqui é proteção de respawn. Vai, 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 vai. Eu acertei dois tiros no cara. Um não deu dano. Mas fazer o que, né? Ali é a base dos caras. Não tem muito o que fazer. Tamo jogando bem, hein? Você é louco, mano. Doze barra quatro. Aí sim, Redin. Fumacinha padrão. Tacou, corre. É nóis. Ó, já passou alguém aqui. Cozou a minha clema. Vou plantar minha clema lá na base deles. O cara vai sair e vai, boom. A porta da esperança. É a porta da esperança ou da felicidade, meu irmão. Depende. Olha aqui o cara. Vixe, eu tenho que tirar essa mira. Fico perdido com essa mira, mano. Deixa eu recarregar aqui. Três balas não dá pra fazer nada. Deixa eu tirar essa mira aqui e botar uma truglo. Já que a gente vai rushar, planta uma clema. Do jeito que eu falei, ó. Na base dos caras. Enche o coletinho. Os caras vão vir aqui. Eu como? Seco. Vem. Isso. Chupa essa bala. Do redinho. Já explodiram a minha mina ali. Toma outra mina. É aqui, ó. Tem cara ali, ó. Vem. Se esconde não. Se esconde não que o redinho te viu. Vem. Pistolinha? Quer tirar onda? Morre. Tira onda com o redinho. Não, meu irmão. Aqui é bala na cara, meu irmão. Tô tentando ouvir passos. Tô ouvindo um monte de passos. Mas é que os caras estão no respawn. Aqui um cara aqui, ó. Carrega. O cara vai vir como? Cadê o cara? Levar esse cara aqui. Vem com o redinho. Não vai na baioneta, não. Ô, louco. Mataram com a Xinha. Que que é o Wilson? E o cara também tá com a Xcarelli. Só que a minha é ghost mesmo, ó. Que é da ostentação. Eu acho que eu vou ter que tirar esse silenciador. Depois eu tiro. Vamos tacar uma fumaça aqui. Mesma tatica, hein? Vai por aqui. Abre a porta. Acho que eu vou dar uma de louco. Corre. 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 Caraca, tacar o flash, hein? Tacar o flash. Onde tem flash, tem gente. Onde tem gente, tem flash. O cara aqui, ó. O cara tá de camper ali, ó. Que isso, hein? Não morre não, hein? Tem que tirar esse silenciador, cara. Tá geral ali, mano. O cara não toma H-S, mano. Tu viu? Eu descarreguei na cara dele. Vou ter que tirar esse silenciador mesmo. Vamos esperar aqui. Esperar um pouco. Aí não dá. Não dá. Acho que ela tá... Proteção de respawn. Vamos pegar eles por aqui. Sai, sai, sai. Baioneta não. Baioneta aqui não. Nossa, o dano. Que isso, feijão? Atirador de feijão. Cê é louco. Vou tirar esse silenciador. Tá muita vantagem pra ela, não. Vamos tirar essa bagaça aqui. Botar um supressor. Supressor. Melhora a penetração. Ai, que delícia, cara. Que delícia de arma. Hum, chupou uma balinha. Cê é louco. Fumaça padrão. Haha, vocês já sabem a função da fumaça agora. Já tem uma utilidade, hein. Acleima. Padrão. Passou e boom. Explosão. Delícia de arma, cara. Delícia de arma gold, cara. Eu curti pra caramba. E vou ficar jogando com a Escarelli PDW pra pegar a fita. Tem um cara ali, ó. Snipes. Aquele cara da baioneta. A porta da felicidade. Vem com o redinho. Vem com o redinho. Pega essa bala aí, meu irmão. Caraca, tiro. Passos. Passou direto, é morte, hein. Passou direto, o redinho tá levando geral, meu irmão. Ali, ali, ali. Um snipes. Tô ouvindo o passo. Nossa, um cara aqui do lado, véi. Vamos lá, né. Vamos ter que ficar olhando para todos os lados. O que que é padrão agora? Lá, fumacinha. Lá, fumaceta. Fumaceta foi ótimo. Tem cara ali, ó. Vou pegar ele. Hum, no joelho, hein. No joelho é muito dano, cara. O cara fica sem andar. Tá claro, flash, fumaça, bomba. Pulou. Pulo da morte. Hum, chupou uma balinha, Ricardo. Segura essa aí. O cara até riu, véi. O cara riu do Ricardo. O cara lá embaixo. Ai, ai. Vai dar não. De longe. Tá aqui, ó. Snipes. Tomou. Errou, tomou. Vamos rushando. Borruchando. Planta uma Claymore aqui, ó. Olha o esquema. O cara vai sair da base. Boom. Ou a gente vai saber. Olha o cara aqui. Toma essa bala. Não tem ninguém ali. Ó, viu? Saiu, já explodiu. Toma aqui uma mina. Esse cara tá na proteção de respawn. Tem que prestar atenção. Nossa. Toma essa bala. Que isso. 32 barra 7. Eu já ia mirar num cara atrás que eu acho que eu tinha ouvido o passe, hein. Redin tá meio que vidente. Cê é louco, meu irmão. Jogamos nice. Galera, espero que tenham gostado. Nunca esqueça o seu gostei, que faz a diferença aí. Redin curte pra caramba o gostei de vocês. Adiciona os favoritos, se puder, pra ajudar o canal. Muito obrigado por ter assistido. Muito obrigado pela presença. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Ô louco, 4.6 de cadê aqui que é o Wilson, meu irmão. Um abração a todos e até o próximo vídeo. Fui.